Fala Soberano, seja a todos bem-vindo ao canal. São Paulo empatou com o Fluminense no Morubi, era jogo pra ter ganhado, mas o Fluminense é um bom time. Mas eu estava esperando a vitória, gols do Luciano e do Patrick. Patrick tá jogando muito, hein? Cê é louco, tá jogando muito. O cara joga muito, hein? Já fiquei bem feliz quando o São Paulo contratou ele, porque ele já jogava muito. Lá no Internacional, baita jogador, não tem nem comparação com o Lisieiro que foi lá pro Internacional. Não sei como que o Inter libera o Patrick pra ficar com o Lisieiro. Ave Maria! Então, sou o Paulo Patô e hoje vim falar sobre jogadores aí que podem chegar no São Paulo. E um jogador que chegou no São Paulo, que vai fechar e pode ser anunciado aí nos próximos dias, nas próximas horas, beleza? Então vai deixando o like, compartilha o vídeo pra todo mundo, se inscreva no canal se for inscrito. E ative também as notificações pra não perder nada aqui do canal. Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, o São Paulo fechou uma grande contratação. Trata-se de Juliano Galopo, do Banfio, da Argentina. O jogador tem 23 anos de idade, é um meio campista. Um bom jogador, uma das principais revelações aí do futebol da Argentina. Uma grande promessa. O São Paulo está fechando a contratação com a ajuda de um investidor. Então, nesta semana, o Júlio Casares vai vir à tona e vai trazer o nome do investidor e vai trazer detalhes também. Então, qualquer novidade, vou trazer aqui no canal. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações. Como todo mundo sabe, o São Paulo fechou uma parceria com o Manchester City. O Manchester City terá prioridade na compra de todos os jogadores das categorias de base do São Paulo. Então, o São Paulo vai receber em troca cinco jogadores do Manchester City emprestado. Pode ser também do Grupo City. O Grupo City que comprou várias equipes aí ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, na Bélgica, tem várias equipes. Então, eles são donos de vários jogadores ao redor do mundo. Então, pode emprestar cinco jogadores para o São Paulo. Tomara que sejam bons jogadores. E o São Paulo monte um baita elenco aí para seguir firme nas competições. Então, é isso. Deixa seu like. Deixa nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Tales Magno, um jogador que passou pelo Vasco, foi revelado no Vasco, também pertence ao Grupo City. É um jogador dos nomes, assim, que eu vi que são mais viáveis. O Tales Magno pode, sim, aparecer também, talvez, no São Paulo, né? Então, é isso. Deixa seu like, compartilha. Se inscreva no canal se for inscrito. Forte abraço e vamos, São Paulo! Tchau, tchau!